Pega um ovo aí, mano. Holy shit! Tão pegando. Caralho! Holy shit! GG. Tem uns bagulho que só acontece comigo das formas mais importantes. GG. Ele deu o kit e o cara quitou. Boa, Yellon. Caralho. Boa, Amarellon. Boa. Aqui do lado, Perdineiras, temos dois Spies de Clock and Jagger no leste. Ai... Como vai que eu to no último ponto, hein? Caralho de novo, Yellon. Puta merda. Vai que é zíca, valei. Ataque pariu, o Demo me viu, mano. Me viu, não. Me viu. Olha esse cara, filha da puta. Puta da porra. Paparazor. Tá de olho em mim. Nossa. Nossa, quanto caro no ponto final. Lógico que sim, mano. Da última vez eles tomaram um... Pau ali. Ah, eu fiz o cara entrar de Pyro. Ah, shit. Motherfucker. É, não deu certo. Se não fosse ele, eu teria passado a quebrada. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Deu uma facada no olho dele. Pusão. Tô aqui, tô aqui. O sniper não me viu. Vai. O red. Diz da puta, mano. O trans era mole... GG, muleque. O red inteiro quitou, velho. O red inteiro quitou, velho. Filho da puta!